Música Fala pessoal, Felipe Barros na área pra trazer mais um vídeo de scout pra vocês e hoje vamos trazer mais um scout voltado para o rubro negro baiano Matheus Friso, meia, de 22 anos que foi anunciado como o novo reforço do Leão Mas antes de eu trazer aquele scout com tudo que você precisa saber sobre o novo reforço do Vitória aquele pedido que eu sempre faço no início dos vídeos Não é inscrito ainda na FBTV? Se inscreve aí, dá aquela moral ativa o sininho pra receber as notificações sempre que tiver reforço do Leão vou estar trazendo aqui, beleza? Like no vídeo pro YouTube entender que o conteúdo tá legal e mais torcedores do Vitória terem acesso Assistiu o vídeo que a gente fez sobre o Thiago Lopes e esqueceu de se inscrever e de mandar pra galera? Não tem problema, dá tempo de se inscrever pega o link aqui na URL manda nos seus grupos de WhatsApp Telegram, porque isso ajuda muito a torcida do Vitória a conhecer meu trabalho e eu poder cada vez mais estar produzindo conteúdo pra vocês Show de bola Redes sociais Na descrição Twitter e Instagram Tô sempre postando lá análises Scouts Minhas opiniões sobre as partidas Tudo que você tem direito, beleza? Grupo no Telegram Sempre notificando quando saem vídeos novos aqui Marcando algumas lives exclusivas E postando lances de atletas não só do Vitória mas de como todos os outros jogadores que são sempre contratados no mercado da bola aqui do Brasil Show de bola? Vamos nessa Sem perder mais tempo Matheus Frizo Meia de 22 anos No Vitória Como sempre Começo com os números do jogador na tela Bem gente Aqui como vocês podem ver O Matheus Frizo não tem muitas partidas disputadas como profissional ainda Separei os números dele de 2019 e 2020 Que foi praticamente toda a carreira dele como jogador profissional Como vocês podem ver Apenas 7 jogos Atua pelo Grêmio no ano passado E Atlético Goianiense Esse ano Um como titular Nenhum gol marcado Uma assistência Somente 3 passes pra finalização Dois arremates 50% deles Ou seja Somente um No gol Perdeu a bola 20 vezes Uma média de 8,1 a cada 90 minutos Mas Felipe que é isso? Ele jogou só 7 jogos e perdeu a bola 20 vezes Que de onde você tirou essa média? Essa média gente É em cima da minutagem Porque como vocês podem ver Dos 7 jogos no friso Apenas um foi o como titular Então é muito injusto Eu dividi a média Qualquer média Pelo número absoluto De jogos E não pela minutagem Pra quem não sabe O friso tem 221 minutos Disputados Como jogador profissional Nos campeonatos de elite Já vou falar No outro torneio Que ele jogou como profissional Mas eu desconsiderei Então a média é 8,1 A cada 90 minutos Não é nem uma média tão ruim Pro meia Beleza? Um meia mais ofensivo Normalmente os jogadores Perdem mais a bola Porque arriscam mais passos difíceis 8,1 Não seria nem Tão ruim assim Recuperou a bola Uma média inferior a 3 A cada 90 minutos Mas Ok também Ele não é um jogador de contenção Então esse número Não chega a assustar Sofreu apenas 4 faltas O que nos indica Que ele não deve ser um jogador De muito um pra um ofensivo Um cara mais de articulação Passos Tomou apenas Um cartão amarelo Mas Felipe Qual foi o outro torneio Que o Matheus Friso Jogou sem cestas Pelo Grêmio Pelo Atlético Goianiense Lá no Longínco 2016 O Matheus Friso Já disputou O seu primeiro torneio Como profissional Que foi uma Copa Paulista Ainda com a camisa do São Paulo Que equipes como São Paulo Corinthians, Palmeiras e Santos Disputam essa Copa Paulista Com equipes de base Ou seja É um torneio profissional Você atua Contra profissionais Contra jogadores Que tem uma idade mais avançada Podem ter a idade mais avançada Não tem restrição Mas você estando no São Paulo Jogando uma Copa Paulista É praticamente um peso De torneio de base Então eu desconsiderei da análise Também é difícil você arrumar A imagem de todos os jogos Da Copa Paulista De 2016 Então eu vou considerar Esse período dele como profissional Grêmio E Atlético Goianiense Em cima disso Separei também O mapa de calor do Friso Desses sete jogos Como profissional Mais uma vez na tela Para você assistir E entender Mais ou menos A faixa do campo Que ele atua Como vocês podem ver O mapa não está muito Vermelhão Ele está um pouco apagadinho Porque são poucos jogos O mapa de calor É dado a cada toque na bola Então o Matheus Friso Não tem muitos toques na bola Como profissional Podemos dizer assim Então o mapa está um pouco clarinho Mas dá para perceber Que ele é aquele meio ofensivo mesmo Que joga nos arredores da área Circulando bastante E bem parecido com o Thiago Lopes Se você não viu a análise Que eu fiz O scout sobre o Thiago Lopes Vou deixar aqui no card Está no índice lá da FBTV É só você voltar também Provavelmente o YouTube vai entender Que é um vídeo do mesmo assunto Vai botar nos relacionados aqui do lado Senão ele vai aparecer no final do vídeo Na playlist É só você clicar E assistir Beleza? Vai ter mais coisa, Felipe? Histórico? Comparações? Não Porque como a gente pode ver Muito pouco jogo com profissional É até difícil Não ter como fazer Uma retrospectiva da carreira dele Assim como eu fiz com o Thiago Lopes Comparar com outros atletas Do elenco de Vitória Também é injusto O Matheus Friza não tem A minutagem dele Não dá nem três jogos inteiros Como jogador profissional Então Eu acho que é até fácil Entender a minha opinião Sobre a contratação Ele é muito jovem É muito pouco testado Eu seria aqui um Um fanfarrão Se eu falasse que eu conheço a fundo Jogador de futebol É uma aposta É uma aposta melhor ou pior Que a Thiago Lopes, Felipe? Eu acho melhor Porque o Matheus Friza A gente ainda pode esperar alguma coisa O Thiago Lopes Ele já tem mais anos Como profissional Como eu falei no outro vídeo Eu acho que é uma aposta Assim mais errada Já o Matheus Friza Jovem Chegou até a mostrar Um certo potencial Lá na base do São Paulo Mas precisa claramente Desenvolver Nós vamos conhecer ele Como jogador profissional Muito provavelmente agora No Leão Que ele vai ter a Série B E deve ter espaço No elenco do Eduardo Barroca Então vamos conhecer O Matheus Friza agora No final do ano Final do ano não Final da temporada Lá em fevereiro Janeiro de 2021 Eu acho que já vai ser mais fácil A gente poder avaliar Se foi um bom reforço Ou um mau reforço Mas eu quero saber a sua opinião Já acompanhava o Matheus Friza Na base Lá de São Paulo Acompanhou ele no Grêmio Então deixe seu comentário aqui Quero o debate Que vocês sabiam Se vocês estão gostando Do scout do Matheus Friza Se vocês esperam muito dele Se não gostaram Se assistiram lá O do Thiago Lopes Que foi ao bar ontem Vamos bater papo Que eu quero aqui Aumentar o nosso debate Com a galera toda Beleza? Mais uma vez Rede social Na descrição Não esquece daquela moral Para o meu trabalho Pega o link Manda para os amigos rubro-negros Para o trabalho Poder se desenvolver E claro Por último Mas não menos importante Muito pelo contrário Não se esqueça De se inscrever aqui na FBTV Like no vídeo E ativa o sininho Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo scout Valeu! E até o próximo